Recebeu um vídeo através do nosso WhatsApp que mostra que um homem foi quase linchado pela população lá em Canoa Quebrada. Esse homem que a gente está mostrando para vocês agora, ele junto com um compasso assaltaram o celular de uma mulher nas proximidades de uma pousada. Na ação, eles quebraram, minha gente, o braço da vítima. Exatamente isso. A mulher alarmou por socorro e a dupla fugiu. Um deles foi capturado e por pouco não foi linchado pela população. A gente está vendo um momento em que as pessoas conseguiram chegar até ele e um a um, um a um, foi chegando mais gente, chegando mais gente. Ele foi sendo espancado até o momento em que a polícia chegou e aí conseguiu evitar que ele fosse linchado naquele momento. A informação é que esse assalto teria acontecido a uma cliente de uma pousada lá em Canoa Quebrada e essas pessoas que teriam aí tido essa ação são todos nativos da região que não compactuam com ações criminosas na região, nessa região que é uma região turística, muito conhecida, uma das mais bonitas aqui do estado do Ceará. E conseguiram deter aí esse homem. A gente ressalta que ele e o comparsa quebraram o braço da mulher, quebraram o braço da vítima. Manu, uma situação como essa me entristece muito. Canoa Quebrada é um dos principais destinos turísticos do Ceará. Assim como a Praia do Futuro, assim como Jericoacoara. Jericoacoara. E o que a gente tem visto nesses locais é o avanço da violência. O avanço gradativo e preocupante da violência. Em lugares que a gente não via situações como essa. Isso. Canoa Quebrada. Jericoacoara. Canoa Quebrada, Emanuela Braga, se tornou um reduto de usuário de drogas. É impossível você andar naquela avenida Broadway à noite e não perceber o tráfico de drogas a céu aberto. Usuários de droga fazendo o consumo a céu aberto. E são drogas como crack, como cocaína. Antigamente era só a macunha que os hippies usavam ou os sufistas, né? Tinha esse estigma pra essas pessoas. Mas hoje em dia não. O que a gente vê é realmente uma grande quantidade de pessoas fazendo a utilização de droga em vias públicas. Em locais que são vendidos lá fora como paradisíacos, destinos turísticos. Pessoas que vêm pro Ceará à procura de diversão, do calor da nossa cidade, do mar quentinho que a gente tem aqui. Infelizmente estão sendo assustadas, estão sendo afugentadas do nosso estado por causa da violência e claro provocada pelo tráfico de drogas. Por isso que é tão importante o combate ao tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas é ele que faz esse tipo de situação. Porque muitas vezes o roubo do celular, o roubo do cordão, o roubo do relógio é pra sustentar o vício. Com certeza. Ou seja, se o tráfico de drogas chega forte a uma cidade que até bem pouco tempo era tão calma, é porque outras situações criminosas agregadas vêm junto também. Olha Manu, ano passado eu estive em Jericoacoara pra contar uma história de oito homicídios que foram praticados em Jericoacoara entre dezembro e janeiro. Oito homicídios na vila de Jericoacoara, que é uma viela, um lugar pequeno, um vilarejo. Oito crimes foram praticados, um deles a beira-mar, assim, de frente pro mar em uma das principais barracas daquele lugar. Como se explica? Tráfico de drogas. Em um dos crimes que aconteceu lá, exatamente, um ex-policial de São Paulo, morando no Ceará, tinha uma fabriqueta de gelo lá, de fachada, mas na verdade vendia droga. E quando ele entrou numa rota de contraponto ali, foi contra as determinações da facção local, foi assassinado. E outros usuários assassinados. Então, a gente tá vendo os nossos cartões postais, os nossos pontos de turismo sendo corrompidos, manchados pelo sangue, a bala, a violência que vai afugentar o turista. São localidades ainda pequenas em que a polícia pode ter o controle da situação, a segurança pode ter o controle da situação, não pode deixar a coisa correr solta. A população tem que saber que a polícia está ali presente, porque, minha gente, só a população do município ganha. Ganha com o turista, com o turista que chega pra economicamente ajudar a movimentar a região. A população ganha quando ela consegue aí denunciar, porque sabe, José, não tem como não saber. Os moradores se conhecem, eles sabem quem é nativo na região, eles sabem quem é o estranho que chega, eles sabem do movimento. E somente através de investigação e também de denúncia, a polícia vai conseguir aí dar a calmaria que esse município, essa praia tão linda merece. Isso mesmo, olha, daqui a pouquinho tem denúncia importante sobre a...